Pra quem foi, pra quem ficou, de quem vai, de quem fica Só Deus explica, só Deus vai explicar, pra me conformar Assim a vida, a minha parte eu faço, a minha parte eu faço A vida segue o sentido a caminho da morte, eu sei Mas não me acostumei Com cadáveres, flores dentro de um caixão Lágrimas, dores dentro de um coração Não me interessa como está o tempo, não Um dia de luto é muito sofrimento, então Um silêncio toma conta de quem chora por dentro E uma palavra de lamento, não pode amenizar esse momento triste De quem deixou de existir, que nunca mais vai chorar Ou muito menos sorrir, um céu escuro sustenta Um temporal que não acalma, será chuva ou fúria De Deus chorando pela alma, não sei Não posso entender porque sou só um réu Um réu que pode sentir que existe luz Ali no céu, prontas pra perdoar alguém Que acabou de morrer, numa viagem pro além E nada, superador de quem ficou pra trás Dos familiares, dos pais, dos filhos choram demais O sino toca pra fechar o caixão Com gritaria, com choro, o pastor termina a sua nação Mesmo sabendo que naquele corpo não há vida O sentimento de perda, bati na hora da partida Carregando uma rosa, cheguei perto da cova Com aquele aperto no peito, expressam meu sentimento A multidão troca de mão pra carregar o corpo E eu olhando aquela cena, vi que a vida é um sopro Que a morte suga de volta no último suspiro O peso do mundo levou mais seis espíritos Um minuto de silêncio, tive esses pensamentos Só voltei a mim porque durante aquele sepultamento Alguém gritou, eu ouvi Deus, meus olhos não vão resistir Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Esse mundo é um rio de sangue Rola uma lágrima A minha lágrima a mais Talvez não seja tão importante Rola uma lágrima Só uma gota e nada mais Nesse mundo jorrando sangue Rola uma lágrima Só uma gota te pedindo a paz Só uma lágrima e nada mais Não Canções da vida, tem notas tristes Músicas verdadeiras, nunca são passageiras Sempre toco uma canção que mexe com seu coração Então a saudade vem, te faz lembrar de alguém De um fato triste, lamentável, quase inaceitável Mas foi escrito assim, todo começo tem um fim Só lembranças e boas recordações devem ficar Pra continuar vivendo, pra não ficar sofrendo Olha, ser humano, o céu está sorrindo O demônio está matando, mas Jesus Cristo está vindo É isto que me move, a minha fé me dá certeza Morrer em vão não, morrer em Cristo assim seja Aceitar que alguém que você ama vá É difícil, no jogo da vida a regra de Deus não é fácil Eu faço um sacrifício, só pra não chorar Mesmo chorando a todo tempo, você não vê Mas eu choro por dentro Paz, quem sou eu pra te dar? Mas acenda uma vela, sou mensageiro dela Estou triste com tudo, talvez por ser verdadeiro Eu tenho medo do mundo, mas com coragem de guerreiro E os fortes também choram, isso é tão comum Os homens são sentimentais, entre mil eu sou mais um Uma rocha por fora, que não se escuta o choro Porque a dor da minha lágrima é a harmonia do meu coro Fala uma lágrima Toma uma gota e nada mais Flutuando no rio de sangue Fala uma lágrima A minha lágrima a mais Talvez nem seja tão importante Fala uma Flutuando no rio de sangue Só uma gota e nada mais Nesse mundo jorrando sangue Uma lágrima É, só uma gota te pedindo a paz Só uma lágrima e nada mais Nada mais Cansado, magoado, com medo e com coragem Meu coração bate assim, mas prejuízo que vantagem Com quase trinta anos de idade É assim que eu me vejo Sem fantasias Sem desejos Eu não programo mais nada Nesse mundo Aliás, eu nunca fui de programar Porque amanhã Nem sei se vou acordar Foi ontem É hoje E o amanhã Quem sabe eu chego lá Fazemos parte de uma história Que só Deus criou Sou só mais um personagem Nesse mundo de horror Faço o papel de escritor Escrevo a dor de uma lágrima Sentimental eu sou Com amor e com mágoa Até que chegue um ponto final No meu papel Que nunca foi o principal aqui na terra Mas tenho fé no céu Só acredito no céu E o paraíso existe mano De irmão pra irmãos Eu não preciso de mil lágrimas Pra mostrar minha dor Eu expresso ativando o meu sofrimento Eu sou compositor da paz Do ódio Da guerra e do amor Deus mandou a palavra Quando eu cantei Você chorou Não quero ver ninguém triste Ou de tristeza chorar Basta crer que Deus existe Pra entender o que eu quero falar Não diga pra Deus Que você tem um problema Oh Diga pro seu problema Que você tem um Deus maior Chorar demais não adianta É por isso que eu canto Quem canta os males espanta mano Não vivem prantos Ô ser humano Faça da sua vida uma canção Não chore Antes do refrão Eu vim pra te falar Me ouça e decore É preciso crer Que exista um plano melhor Para os tantos corações Que voltaram a cinza E da cinza no pó Não está só Não morreu O espírito é eterno Descansa mais um espírito Seja no céu Onde o corpo adormeceu O do inferno Assim sempre esteve escrito O homem leu mas não compreendeu O quanto pesa o pigo de uma lágrima Do sangue que escorre Aos olhos de Deus Rola uma lágrima Com uma gota e nada mais Plutuando no rio de sangue Rola uma lágrima Na minha lágrima mas Talvez nem seja tão importante Rola uma lágrima Rola uma lágrima Uma gota e nada mais Nesse mundo jorrando sangue Rola uma lágrima 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 Esta é uma dedicatória para as famílias As quais Deus enxugou as lágrimas E aceitaram as mortes Em memória As almas de Zeca, Jumar, Bel, Simão, Batuqueiro, Buiú, certo MP? Ah, e o meu priminho, Rafael A distância é longa e ao mesmo tempo curta Entre a terra e o céu Hoje estou aqui Agora posso estar lá Tô na dor de uma lágrima Música Música Quero me lembrar de você Como alguém que sempre ousou Sonhar E acreditar Nos sonhos de Deus Quero me lembrar dos verões Quero me lembrar das canções E das lições que me ensinou Se eu pudesse Se eu pudesse voltaria atrás E te beijaria muito mais Mãe, ouviria mais os seus conselhos Sinto tanta falta do teu cheiro De acariciar os seus cabelos Mas a prova é Deus te colher Minha esperança é que na eternidade Eu vou te dar Na eternidade Sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu Toda hora é hora De ser feliz De ser feliz Sinto Sinto tanta falta do teu cheiro De acariciar os seus cabelos Mas a prova é Deus Mas a prova é Deus te colher Minha esperança é que na eternidade Eu vou te dar Eu vou te dar Na eternidade Sem sentir saudade Sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Vamos invocar 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 a Deus Sem sentir saudade Vamos adorar a Deus Vamos adorar a Deus Na eternidade Com os meus amados Do jeito que eu sempre quis Do jeito que eu sempre quis Porque lá no céu, toda hora é hora De ser feliz Lá no céu, toda hora De ser feliz Lá no céu, toda hora é hora Lá no céu, toda hora é hora